Fala rapaziada, beleza? Wolfie que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô novamente aqui fazendo uma tag com ela Vocês gostaram bastante do Tio Dego, moça, a gente pegou uns 15 mil likes, sabia? Pessoal, se a gente conseguir bater essa meta aí, eu vou ficar muito feliz dela também Porque ela é estrela, ela é estrela Uma pessoa comentou no Instagram dela, pessoal, falou assim Eu sou mais fã seu do que do Wolf É, tudo tá ligado, vocês tão gostando dela Fazer um canal Quem sabe Então pessoal, deixa um like, deixa que é muito importante E o Instagram dela tá aqui na carinha dela, segue lá Eu esqueço, eu esqueço, eu vou colocar Se você esquecer de que eu coloco e tudo mais Vai lá no meu Instagram, deixa uma foto com ela, marca ela, então segue lá É nativope Otherline Então é nóis, pessoal Mas bom, que tag é a tag de hoje? É a tag tente não rir Como que vai ser? Bom, eu vou encher a boca de água E ela vai ter tipo 10 segundos pra fazer outra risada 10 não, 30 né? 15 né? Vai dar uns 15 15 Aí é a mesma coisa com ela, vai encher a boca, fazer ela rir E quem fazer mais outro rir, umas 3, 4 rodadas, vence, beleza? Então se tiver alguma ideia pra tag, deixa aí nos comentários Vamos lá, quem começa com água na boca? É, quem começa? Ai, eu posso Ela tá rouca, ela tá com água extra velho Tá bom, gente, tá muito feia Tá, eu começo a abrir a boca, vai Vou abrir o copo Põe aí pra nós Põe pra nós Põe pra nós Põe pra nós Põe pra nós Vou jogar sua cara, sabe? Já derrubei Tem que encher a boca Não, 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 não Cabe tudo de lá A nossa boca Hã? Acabei de plantar da boca Ah, a gente cabe A minha boca não cabe Não sei não Tá vendo, gente, né? Falei Hum 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 Não vai rir Hum Não vai rir Não vai rir Não vai rir Não vai rir Eu não sei o que você quer Lembra da mãe tirando foto Lembra das fotos, né? Ah 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 Isso A bichinha Ah 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 Então vai lá Ah Você conseguiu, agora é isso, não coloca mais, não acho. Tem que ficar com a bochechão. Mais? Você acha que aqui é brincadeira? Você não tá com o boca cheia de água? Mano, eu fiquei assim, parecia o Kiko, mano. Pode ir? 3, 2, 1, segura. Luiz no ano novo. Ele ficou com uma salsicha. Três horas na mão. O Muca de cueca aqui no ano novo. O Muca brilhando com essa amiga. Falando pra ela passar maquiagem porque ela tava muito feia. Calma, calma. Deixa eu lembrar a foto da mãe. O Twitter da mãe. O Instagram da mãe. O Facebook da mãe. O pé da mãe. Ai, mano. Salsicha. Pudim. Ai, que droga. Ele já passou o tempo, eu acho. Vai, vai, vai. Não, eu não li agora. Filha da mãe, mano. O que que você vai fazer com você rir? É porque ela é uma pessoa que ela não ri, velho. Não, eu sei segurar e rirada. Ela é uma pessoa que não ri. Eu sou uma pessoa que tem que ir aos teatros, eu não posso ir para atriz. Pois. Pois. Vou vir a atriz. Vai, vamos lá. A gente vai fazer uma melhor de três, provavelmente, pessoal. Mas vamos lá. Vamos lá. Tipo, ela ficou pensando na hora que a gente tinha uma foto Daí ela ficou perdendo os robôs de perfil Do lá do céu Daí ela colocou de perfil Daí ela mudou Daí ela ficou com outra foto Depois a gente pensou ali, ela deixou todas as fotos dela E tinha de ponta cabeça Aquela foto de ponta cabeça que ela gostou Lembra da foto de ponta cabeça Não vai ir? Não vai ir? Não vai ir? Não vai ir? Não vai ir das fotos da mãe Nenhuma das fotos? Nenhuma? Nenhuma? Ganhei! Caraca mano, o negócio da mãe é muito ao pé mano É ao pé? É que vocês não viram, põe mais! Põe mais um pouquinho na boca Ela não fica com a boca cheia Põe mais um pouquinho na boca Põe mais pra ficar com o barro cheio Pra cagar o Kiko fi Segura Pode ir? Felipe Neto gosta de gospel girl Felipe Neto Ai caraca É... Caraca, por que você dá risado? Você tá ligado? Você fez? Você fez? Tira a mão Tira a mão Você fez? Você fez? Você fez? Você fez? Não vale isso Ela fez uma primeira? Fiz uma, agora a gente descontou Então não vale mais Tá, tá 1 a 1 então pessoal Essa vai ser a última contada final pra quem ganha Vamos mandar um desafio? Entendi Quem ganha dá um suco no outro Não Eu dou fraco, juro Você não pode dar fraco Eu sempre perdoei fraco Não, claro Eu vou... Cortou, não A gente quebra o quadro então, né cara? Aham Não Ué, eu sou aqui, eu sou aqui Perteléco Tem que sair aquela forte? Não, não, não Não, não Não quero Vai ter algum desafio, pessoal Não vai ter não Vai em cima Pode sim Eu não sei agora, não sei Vai Sushi? Sushi Podinho A mãe comendo podinho, já não falta Vai, é engraçado Você quer rir? Vai rir Pode rir, só vou subir aqui A mãe comendo sushi com fujim e tirando foto De cabeça pra baixo Colocante por fio Você quer rir? Rir logo Não vai fazer muito foto Rir logo, vai Eu tô mandando você rir A mãe fazendo um vídeo comendo sushi com fujim e tirando foto A mãe fazendo um vídeo comendo sushi com fujim e tirando foto A mãe fazendo um vídeo com fujim e tirando foto Caralho Esse mal é só nojento, Thiago Eu também Eu deixo pra caneca no café Porque a gente não sabe a gente tem já Vai, eu tenho que fazer lá que agora você não perde Eu tenho que fazer algum desafio Olha isso Olha isso, coloca na frente da câmera O que você não coloca na lente da câmera também? O que você não mete o copo na frente da câmera? Ninguém quer ver o vídeo não, coloca a almofada na frente também E de volta Te ligado que você quer rir Sabe o que eu lembrei? Aquilo que você me disse ontem De um professor Ali comendo sushi alta a noite Professor Aluna Eu sei que você quer ir? Imagina mano, na sala de aula Olha a sua carteira hein Milho e ruga na mão Vou fazer uma tatuagem checa do milho na bunda Imagina eu levando o milho pra que você entra na minha bunda Até o outro lado eu agafo o muca daí Ai eu perdi galera, droga Pode agulir eu perdi Você quase riu Pai Gliu? Meio de feijão duro Ai pessoal, infeliz porque eu perdi Você vai fazer o desafio do soco? Não 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 ia fazer? Não, eu estou doente, eu não posso Nem não Eu estou no... eu não posso beber socos Por que você vai entrar? Por que você vai entrar? Ai pessoal, vai ter algum desafio Vou pensar em algum desafio pra fazer durante a semana Se inscreve aqui embaixo Ai calma Deixa eu terminar o vídeo hoje Tá ok menina, faz falar Tá Ahn... Oi É... Deixa eu... É... O que eu falo? Deixa eu deixar... Não sei, você não é foda Nunca terminar o vídeo Terminei É... Deixa que vocês querem ver aqui embaixo Deixa aquele like Comenta Mas não comenta coisa chata Porque eu fico triste Ahn... Divulga E é nóis Tchau galera Você termina um ótimo vídeo O que eu terminei? Pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Aqui embaixo tem o meu twitter O meu instagram O meu facebook E o meu snapchat Me sigam lá Que eu to ficando o dia inteiro No meu snapchat No twitter Me sigam lá E é nóis Você só tem instagram Você não tem twitter Eu tenho mas eu não ouço Então não precisa seguir Mas então é isso aí pessoal Sigam lá Ela vai estar aqui É NatWolfUnderLine Vai ser um primeiro vídeo De introdução aí Tivemos 3 vídeos hoje Tivemos um vídeo Uma intro nova De LukeBlock Tivemos um rap De o do Herobrine Tá me imitando E tivemos também o... É... Cinco maneiras Mais... Chata de morrer no Minecraft Então... Beijão lá E é nóis Ai... Um beijo Um abraço Tchau! 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 Tchau!